Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa vida abundante, sobre a preocupação de Deus em fazer com que a nossa vida nessa terra, a nossa passagem por aqui, seja algo inspirador, seja algo extraordinário, algo incrível. Se nós desejamos obter uma vida abundante, vamos precisar reunir estratégias para lidar com os momentos difíceis, com os momentos de adversidades. Eu não sei se você gosta de UFC ou do MMA, mas uma das coisas mais importantes de um grande lutador é o que fazer depois, que uma boa pancada no queixo. Como se comportar depois de uma pancada feia, uma perda grande, uma adversidade muito intensa. Hoje eu quero ver com você essa vida abundante, esse ensinamento bíblico de como nós podemos reagir ou recomeçar depois de uma grande crise, crises, elas estão aí para serem vencidas, ou para vencer. A vida é dura para quem é mole. Certo? Se você acha que há um complô contra você e que só você que sofre, mantenha mais diálogo. E você vai descobrir que não há uma trama no mundo contra você. O que Deus precisava fazer para nos dar vitória, Ele já fez. Agora depende de uma posição sua. Se nós queremos vencer, muitas vezes, teremos que fazer leituras. Observarmos o ambiente. O que é que você está fazendo? Você está com um problema profissional? Você está precisando de um emprego? É isso. De um trabalho? Tem coisas? E para se resolver e você recomeçar, você tem que tirar de dentro de tu. Se não está acontecendo nada na sua vida, não é por isso que Deus não é Deus. Porque às vezes você não cria o ambiente para as coisas acontecerem na sua vida. Muitas pessoas não recomeçam porque querem levar para a próxima fase coisas que têm que ficar na fase anterior. Pessoas que têm que ficar na fase anterior, que não podem ir para a próxima fase com você. Pare de chorar por aquilo que deveria ter saído da sua vida há muito tempo e Deus tirou. Aprenda a lidar com as fases. Chega um tempo onde você tem que sair para viver o incrível, o extraordinário. Muitas pessoas querem ficar no conforto. Então o que está te prendendo lá atrás? Aprenda a deixar isso e ir para a próxima fase da sua vida. Deus está esperando você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Pare de reclamar das coisas que não acontecem na sua vida. Você está entendendo? Então não é fácil, nunca é fácil para ninguém. Só que nós não conhecemos a história de todo mundo. Nós só conhecemos a... E a nossa é muito dura. E você quer ser um vencedor e recomeçar? Tem que trabalhar. Você quer recomeçar a sua vida? Trabalhe. E construa uma história. Muito mais que esperar o milagre, você pode criar um ambiente, um cenário para que ele aconteça. O maior profeta do seu futuro é... Você mesmo. Você só tem uma oportunidade de viver, só essa. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma possibilidade. Vencer. Evite o erro. Tudo que você plantar, você vai? Você vai? E o plantio é opcional. Você planta o que quer. Mas só pode colher o que plantou. E você sabe o que é o pior do plantio? É que na hora de colher, o negócio aumenta. Para os dois lados. Se tu fez coisa boa na hora de colher, tu faz algo bom, tu colhe algo sensacional. Agora, se tu fez uma besteira, segura. Porque na hora de colher, as besteiras, parece que multiplicam. Olha o que está acontecendo comigo. Porque plantio, o negócio é recalcado, sacudido, transbordante. Tanto por bom, como por ruim. E o que eu quero apresentar para vocês hoje, é um equilíbrio. É encontrar uma vida única, curta e rápida. Onde eu tenha os suprimentos, eu tenha aquilo que possa suprir as minhas necessidades e um pouco mais. Que eu tenha um nível de emoção equilibrada. Que eu tenha um nível de emoção equilibrada. Que eu tenha um nível de emoção equilibrada.